Olá, aqui é a Keyla, e aqui teremos uma continuação ao tema do SPDA, o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. A contextualização e como é realizado o cálculo, as variáveis que entram em relação ao risco e as perdas, a gente já viu em vídeo anterior, que vai estar disponível tanto na descrição como também no card, que fica acima do vídeo. Aqui a gente vai ver como propriamente realizar o cálculo, a gente vai calcular junto esses riscos envolvidos nas perdas prováveis dessa localidade, nessa estrutura, de acordo com a NBR 5419. Esse conteúdo, que ele é mais teórico e aborda a norma, é utilizado para realizar projetos, seja no software que seja da sua preferência, seja a Reb, seja a Cate, seja o memorial que você vai desenvolver no Word ou outra ferramenta da sua escolha, mas que são conteúdos importantes que embasam o desenvolvimento desse tipo de projeto. Antes de a gente entrar propriamente em como se calcula o SPDA, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever e você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. Vamos lá! A gente já tinha visto definições no vídeo anterior, mas aqui a gente tem uma rápida recapitulação nessa tabela 2 da norma, que ela resume tudo aquilo que a gente tinha visto já no vídeo anterior. A começar aqui nessa tabela que ela aborda os componentes de risco a serem considerados para cada tipo de perda em uma estrutura, lembrando que estrutura não é pilar, viga, fundações, seria a localidade que pode ser composta sim, é claro, da edificação, mas se fosse um grande descampado, como por exemplo acontece em parques, ainda assim seria uma estrutura. A estrutura que é considerada, é o objeto a ser considerado nesse sistema de proteção contra as descargas atmosféricas. Então a gente tem nesse sistema de proteção a essa estrutura, a esse objeto a ser estudado em relação à sua proteção, a gente tem os riscos R1, R2, R3 e R4. Esses riscos, eles envolvem o risco de perda de vida humana, que seria o risco R1. O risco R2, ele é referente ao serviço ao público, à perda, à falha do abastecimento, ao fornecimento de alguma infraestrutura urbana ao público. O risco R3, ele envolve o risco de perda de patrimônio cultural e o risco R4, ele envolve o risco de perda de valor econômico. Para cada uma dessas linhas, dessas entradas de risco, para cada uma dessas perdas, a gente tem a possibilidade do risco RA, RB, RC, RM, conforme eles ocorram nesta localidade. A gente já viu em vídeo anterior umas definições, explicações e exemplificações de cada um desses riscos, mas quando a gente tem RA, a gente tem a descarga atmosférica na localidade, na estrutura, com ferimentos aos seres vivos. Quando a gente tem RB, a gente tem descarga atmosférica na estrutura, na localidade, que pode ocasionar danos físicos na própria localidade, na própria estrutura. Quando a gente tem RC, a gente também tem descarga atmosférica na estrutura, mas ela envolve a falha dos sistemas internos de serviço, de abastecimento também. Quando a gente tem RM, a gente tem a descarga atmosférica perto da localidade, com a falha dos sistemas internos à edificação, ou à localidade. Quando a gente tem a descarga atmosférica em uma linha conectada à estrutura, ela pode ocasionar RU, que é ferimento aos seres vivos, pode ocasionar também essa descarga em uma linha, uma entrada, por exemplo, aérea ou enterrada de energia elétrica. Ela pode uma descarga atmosférica nessa linha, inclusive causar RV também, que é o dano físico na própria estrutura, na própria edificação ou localidade. E RW, que seria a falha dos sistemas internos também, ocasionada por uma descarga atmosférica nesta linha conectada. Quando a gente tem uma descarga atmosférica perto de uma linha conectada à estrutura, ela também pode causar RZ, que seria a falha dos sistemas internos com essa descarga próxima à linha. Quando a gente tem esse XA, toda vez que tem X, vai acontecer. O mais grave é em relação ao risco de perda de vida humana. Ela dá essa pontuação em todos, inclusive. E aqui, quando a gente tem esse XA, esse XA, que acontece aqui também, daí é somente para estruturas com risco de explosão. E para hospitais ou outras estruturas, quando a falha dos sistemas internos, imediatamente, possam colocar em perigo a vida humana. Agora, quando a gente tem o XB aqui no R4, que é o de valor econômico, e ela ocorre somente em propriedades onde animais possam ser perdidos. Então, a gente tem esse ferimento a seres vivos, mas não necessariamente humanos, animais. E também a gente tem aqui no RU, que é ferimento a seres vivos, abordando não somente a vida humana, mas também os animais nessas propriedades, onde animais possam ser perdidos, em relação ao valor econômico, inclusive. Então, ele causa a perda de valor econômico em relação a esses animais nessas localidades. Então, abordando esse risco R4, acontece inclusive só aqui. Inclusive, não é somente separado, né? Um lugar não vai dar somente dano R4, e ali o R1 não necessariamente vai acontecer somente R1. Numa localidade do tipo patrimônio cultural, um museu, provavelmente você não vai ter somente a perda do patrimônio cultural, mas também conjugado de risco de perda de vida humana mesmo, das pessoas, tanto o público quanto os trabalhadores dessa localidade. Então, o risco geralmente não acontece isolado. Mas, para computar a perda, ele é avaliado em relação a esses inputs, essas entradas em separado, mas que a gente vai ter uma somatória deles, então. E aqui a gente considera esse RA, RB, RC, que a gente já tinha visto e revisto no slide anterior. Relembrando, então, a gente tem esses ferimentos, daí aos seres vivos, na estrutura, que eles podem ser avaliados em relação à área de exposição equivalente, resistividade da superfície do solo, resistividade do piso, recessões físicas e assim por diante, a gente tem aqui a pontuação de fatores que influenciam em cada uma dessas entradas de componentes de risco. Nessa tabela 3 da NBR 5419, que ela traz características da estrutura e de possíveis medidas de proteção que influenciam os componentes de risco para uma localidade. Então, a gente tem, inclusive, algumas anotações que SPDA, por malha externa somente, que acontece nesses locais que está pontuado com a letrinha A pequenininha, como, por exemplo, aqui no RM, que é a falha dos sistemas internos perto da estrutura. Quando a gente tem essa letra B pequena, seria em relação a ligações equipotenciais, ou sistema de proteção. E quando a gente tem essa letra C, esse exponente C pequenininho, seria em relação a somente se eles pertencem ao equipamento. E essa tabela, ela está ali na NBR também. Na sequência, então, aqui explicando um pouquinho mais a fundo esses riscos, quando a gente tem RA, ela ocorre por ferimento aos seres vivos, por choque elétrico devido às tensões de toque e passo, dentro da estrutura e fora das zonas, até 3 metros ao redor dos condutores de descidas. Perdas de tipo L1, ou seja, a vida humana. E no caso de estruturas contendo animais vivos, perdas do tipo L4, com possíveis perdas econômicas, então, através da perda desses animais. Apenas uma nota também da própria NBR 5419, em estruturas especiais, pessoas podem estar em perigo por descargas atmosféricas diretas, por exemplo, no nível superior de estacionamentos ou estádios. Recomenda-se que, nesses casos, também sejam considerados, utilizando os princípios da própria NBR do SPDA. E o dano RB, que seria dano físico causado por centelhamentos perigosos, centelhamento, relembrando, é aquela faísca, aquele brilho, quando o ar é ionizado a tal ponto de ele se tornar condutor. E, dessa forma, ele forma esse arco que fecha essa corrente elétrica, inclusive com aquele brilho que o pessoal chama de centelhamento. Então, quando a gente tem RB, seria o dano físico causado por centelhamentos perigosos, com possibilidade de incêndio ou explosão, os quais também podem colocar em perigo o meio ambiente. Todos os tipos de perda, L1, L2, L3 e L4, ou seja, todos os tipos de perda de vida humana, serviço ao público, patrimônio cultural e valor econômico, podem, inclusive, aumentar devido ao centelhamento. Quando a gente tem o RC, seria a falha de sistemas internos causados por LEMP no local. LEMP é uma sigla, em inglês, para pulso eletromagnético de raios. E perdas que ocorrem podem acontecer do tipo L2, serviço ao público, e L4, valor econômico. Pode acontecer também com o L1, vida humana, em locais com risco de explosão, e hospitais onde falha de sistemas internos possam colocar imediatamente em perigo a vida humana. Quando a gente tem RM, seria a falha de sistemas internos causado por LEMP perto do local. Daí pode acontecer L2, falha de serviço ao público, e L4, perda de valor econômico. Elas podem acontecer junto ao tipo L1, perda de vida humana, em locais com risco de explosão, hospitais, ou onde falhas de sistemas internos possam ocasionar perigo à vida humana. Já o RU seria o ferimento aos seres vivos causados por choque elétrico devido às tensões de toque que passam no local, onde ocorrem perdas do tipo L1, vida humana. E no caso de propriedades agrícolas, podem acontecer perdas do tipo L4, com possíveis perdas de animais. Quando a gente tem a perda do dano RV, os danos físicos de incêndio, a explosão por centelhamentos perigosos nas instalações externas e partes metálicas na entrada da linha no local, elas ocorrem devido à corrente da descarga atmosférica transmitida ao longo das linhas que entram na localidade, e todos os tipos de perda L1, L2, L3 e L4 podem acontecer, ou seja, vida humana, serviço ao público, patrimônio cultural e valor econômico também. Quando a gente tem o RW, seria a falha de sistemas internos por sobretensões induzidas nas linhas que entram e são transmitidas no local. Perdas do tipo serviço ao público e valor econômico podem acontecer com L1, risco de explosão, nos hospitais, e também onde falhas de sistemas internos possam imediatamente colocar em perigo a vida humana. Agora, quando a gente tem essas notas em relação a RV e RW, segundo a própria NBR 5419, as linhas consideradas são somente aquelas que entram no local, na estrutura. Toda a malha de infraestrutura urbana de distribuição, desde ali a geração e a transmissão da energia elétrica, não, somente do portão para dentro, naquele endereço somente. Então, somente na localidade a linha que entra nesse terreno, então, neste local. E as descargas atmosféricas nas tubulações ou perto delas não são consideradas fontes de danos na existência de barramento de equipotencialização. Mas se o barramento de equipotencialização não existir, esse tipo de ameaça é considerado. É que para a RV corrente, a gente tem uma diferença de potencial. E quando a gente tem esse barramento de equipotencialização, que o pessoal também abrevia para B de barramento, equipotencialização, o pessoal coloca EP, então, também chama de BEP, esse barramento de equipotencialização, a gente tem uma trama metálica, que ela é conectada a esse barramento, e ele faz essa equipotencialização, que seria equipotencializar, ele eliminar essa diferença de potenciais. Então, ele tem um quadro que tem essa barra, que ela é conectada a uma trama enterrada. Então, mesmo que haja diferença entre a pessoa que está transitando no local, a área externa, a área interna, enfim, ela vai estar protegida por esse BEP, esse quadrinho que tem essa barra, que ela é conectada a essa trama ali, que está enterrada na localidade. E a gente tem o RZ, por fim, que seria a falha de sistemas internos por sobretensões induzidas nas linhas que entram e são transmitidas no local. E esse RZ, quando ele acontece, essa falha de sistemas internos nas linhas que entram e são transmitidas no local, ela pode causar o dano L2, serviço ao público, e L4, valor econômico, e pode acontecer L1, quando dá explosão, hospital e falha de sistemas que podem colocar em perigo a vida humana. E a nota é igual, L1 é considerado somente a linha que entra na localidade, e a nota 2 seria a mesma, né? Daí considerar se tem o barramento de equipotencialização. Se não tiver, esse tipo de ameaça é considerado sim. Em relação à equação para componentes de risco, segundo a NBR 5419, a norma do SPDA, cada componente, RA, B, C, M, U, V, W, Z, cada um desses componentes pode ser expresso pela equação geral, que o risco é igual à multiplicação dos componentes que compõem esse componente de risco. Então, a gente tem aqui o risco, seja RA, RB, daí o X substitui essa letrinha C, M, esse risco é igual ao número de eventos perigosos por ano, que é o NX, multiplicado pelo PX, que é a probabilidade de dano à estrutura, multiplicado pelo LX, que é a perda consequente. Então, o risco, qualquer um desses componentes de risco, ele é composto pelo número de eventos perigosos, multiplicado pela probabilidade de dano à estrutura, multiplicado pela perda consequente. Então, esse NX, começando, então, ele é o número de eventos perigosos, ele é afetado pela densidade de descargas atmosféricas para a Terra, e pelas perdas características físicas da estrutura a ser protegida, sua vizinhança, linhas conectadas e o solo. Então, seria de acordo com as descargas para a Terra, esse NG. E a equação para componentes de riscos, a explicação do PX e do LX, é que a probabilidade de dano PX, ela é afetada pelas características da estrutura a ser protegida, das linhas conectadas e das medidas de proteção existentes. Já a perda consequente, o LX, ela é afetada pelo uso para o qual foi projetado, a frequência das pessoas, o tipo de serviço, o valor dos bens afetados pelos danos e medidas providenciadas para limitar perdas. Então, em relação ao dano à estrutura devido à descarga atmosférica, também ela envolve estruturas na redondezas e também dano ao meio ambiente. Por exemplo, quando pode acontecer o dano por emissão química ou radioativa devido à descarga atmosférica nessa localidade. E recomenda-se que perdas consequentes sejam adicionadas ao valor de LX. Se a estrutura analisada, o objeto de análise, é, por exemplo, um local que ele possa causar uma falha de uma descarga atmosférica nesse local, possa ocasionar uma emissão química ou radioativa, então a gente tem essa consideração, inclusive, ao dano não somente à localidade, mas no meio em que ele se insere também. E esse dano ao meio ao qual ele se insere também vai ser considerado nesse LX quando acontecer. Por consequência, a gente tem a equação para componentes de risco em relação à explicação do NG, que é a densidade de descargas atmosféricas para a Terra nessa localidade. Lembrando que o NG, ele afeta o NX, o número NX de eventos perigosos é afetado pela densidade de descargas atmosféricas para a Terra. Tem esse site, inclusive, que no Brasil a gente tem o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, por meio do grupo de eletricidade atmosférica, ela disponibiliza os dados de NG no Brasil e nas cinco regiões brasileiras também. A gente tem as cidades e a gente tem por região também, que é obtido através deste link, já que a densidade de descargas atmosféricas para a Terra, NG, é o número de descargas atmosféricas por quilômetro quadrado por ano. E o INPE, ele realiza o levantamento desses dados, a gente pode entrar diretamente nesse site, digitar no campo de pesquisa e ver o resultado ali do lado. Agora, se o valor desse link da internet não estiver disponível, porque internet e site às vezes falham, aí neste caso você pode usar o valor de NG, se não estiver disponível, você pode adotar o valor de aproximadamente 0,1 TD, onde TD é o número de dias de tempestades por ano. Esse TD, ele pode ser obtido através de mapas isocerônicos. Esses mapas isocerônicos, você pode digitar exatamente isso no Google, que você também vai encontrar este site. Encontrou este site, você pode, no campo de pesquisa, descobrir esse valor aqui do quadrinho do lado. Então, eu vou fazer aqui, só para mostrar, que é exatamente este mapa aqui. É o mapa de raios em tempo real. Por exemplo, aqui a concentração de raios nas cidades do Brasil. Eu vou digitar aqui Brasília. Brasília. E, dessa forma, se eu pesquisar por Brasília, por exemplo, eu vejo a concentração de raios na cidade, que é a densidade de descarga de 3,15 por km² por ano. Daí, o ranking de densidade nacional tem esse valor aqui do lado, a densidade estadual é 1. Mas o valor que eu precisaria seria isso daqui, 3,15. Se eu quisesse São Paulo, eu vou tentar pesquisar aqui São Paulo, São Paulo SP. Vou pegar aqui, vou pegar aqui São Paulo SP. A gente tem a densidade de 13,93 densidade de descargas de raios por km² por ano. Isso aí é São Paulo, a terra da garoa e dos raios também. Se eu pesquisar aqui mais Rio de Janeiro, vamos ver. Rio de Janeiro RJ, a gente teria essa descarga de 4,4 aproximadamente. Se eu quisesse, por exemplo, assim por diante, Curitiba, Paraná, a gente teria essa descarga de 4,78, quase 4,8 de descargas. É bem próximo ali do valor do Rio de Janeiro. Então, isso aqui é mera curiosidade. Você pode acessar aqui o site do INPE. Se você pesquisar no Google por mapa isocerônicos, você também encontrará este site. E digita aqui na concentração de raios, a cidade que você deseja avaliar, que vai aparecer aí o valor da densidade de descargas atmosféricas, então, por km² por ano. E dando sequência, a gente tem análise dos componentes de risco devido às descargas atmosféricas na estrutura S1, que, para avaliação dos componentes de risco devido às descargas atmosféricas, sempre aplique as seguintes equações, segundo a norma, que seria o componente relacionado a ferimentos vivos por choque elétrico RA, seria igual a multiplicação do N, do P e do L. Em vez de colocar X, você coloca ali o equivalente, ND, PA e LA. Mesma coisa quando é RB, a gente teria ali o componente relacionado aos danos físicos, relacionando ali o número de eventos perigosos, multiplicado pelo P, probabilidade de dano, e ali a perda consequente do componente relacionado aos danos físicos. Quando a gente tem o C, também a mesma coisa, por isso que é o NX, o PX e a LX. Quando é RC, componente relacionado à falha de sistemas internos, seria igual ao número de eventos perigosos por ano nesse componente relacionado à falha de sistema interno, a probabilidade de dano à estrutura devido à falha do sistema interno, e por consequência, perda consequente também devido à falha do sistema interno, que seria essa entrada de RC. E assim por diante, para cada um dos outros demais riscos, é sempre referente ao número de eventos perigosos por ano, probabilidade de dano à estrutura devido a essa entrada, esse input de probabilidade de risco, e também a perda consequente. E continuando, a gente tem também, por consequência, o nível de proteção que vai ser dado a essa localidade ou essa edificação, a essa estrutura de análise. Então, a gente tem o nível 1, que seria o nível de proteção dada à estrutura com risco confinado, estruturas de telecomunicações, usinas elétricas, estruturas com risco para os arredores, refinarias, postos de combustíveis, fábricas de fogos ou munição, e estrutura com riscos para o meio ambiente, como, por exemplo, indústrias químicas, nucleares, laboratórios ou bioquímicos, ou então, laboratórios bioquímicos. Então, a gente teria o nível 1, local que pode explodir por vários motivos, basicamente, e que exigiria um nível máximo de proteção, o nível 1. Quando a gente tem o nível 2, seria estrutura comum com o teatro, escola, lojas de departamentos, áreas esportivas, igrejas, bancos, companhias de seguro, hospitais, casas de repouso, prisões, museus, locais arqueológicos, ou seja, locais que agregam muitas pessoas, uma quantidade grande de público, como, por exemplo, igreja, escola, banco, hospital, é o local que o público é bastante numeroso. Quando a gente tem o nível 3, a gente tem como estruturas comuns, residências, fazendas, estabelecimentos agropecuários, e indústrias em geral. Então, a gente tem a maioria dos usos residenciais e comerciais e industriais aqui no nível 3. Agora, quando a gente tem o nível 4 de proteção, o nível 4 incluiria como estruturas comuns, aquelas construídas com materiais não inflamáveis e com pouco acesso de pessoal, contendo em seu interior materiais também não inflamáveis, como, por exemplo, depósitos que não tenham materiais inflamáveis, por exemplo, silos de grãos, poderia ser uma possibilidade. Agora, se nesse silo ou nesse armazim ele contivesse elementos que são inflamáveis, provavelmente já não seria um nível 4. Aqui a gente tem um exemplo que a gente pode calcular junto e tem a proposição dele bem aqui. Se você quiser pausar e tentar realizar este exemplo, poderia só de ver esse slide, inclusive eu pintei para ficar mais fácil, mas eu tirei este exemplo da própria NBR. Eu não inventei ele, eu trouxe direto da NBR. Então, esse edifício de escritórios que está ali como exemplo na própria NBR, como estudo de caso, a gente pode considerar esse edifício de escritórios contendo um arquivo, escritório, é claro, e um centro de informática conforme essa imagem. Então, eu coloquei até uma escala humana para ficar mais facinho, mas a gente tem a entrada de linha aérea de fornecimento de eletricidade e a gente tem aqui esse recuo de 200 metros, ou seja, o lugar é grande. Tem aproximadamente duas quadras de distância aqui nessa entrada. E aqui acontece o Z1, a entrada fora da edificação. Aqui onde acontece a edificação tem 40 metros. Neste local tem aqui o Z3, o Z4 e o Z5. E o Z2 fica ali atrás. Então, o Z2 ali seria o jardim interno, o Z3 aqui seria o arquivo, o Z4 seriam os escritórios propriamente ali no meinho, e o centro de informática que fica perto do jardim está ali o Z5. Lá perto do jardim a gente tem essa linha de sinal enterrada que tem 1 km aqui dentro desse lote. Esse lote é gigante e esse escritório também. E é um exemplo da própria NBR. Aqui na sequência, a primeira parte da resolução envolve analisar os riscos. Então, o risco que existe nesse local é o L1, risco de vida humana, a perda de vida humana. E acontece também a probabilidade de perda econômica, que é o L4. Eles são os mais relevantes para esse tipo de estrutura e são requisitos para a avaliação da necessidade de proteção. Isso implica na determinação de risco R1 para a perda de vida humana L1 para os componentes nessa edificação, os componentes RA, RB, RU e RV. Descarga atmosférica no RA, no RB e RU seria na estrutura propriamente, na própria edificação e ali em relação ao RV também. De acordo com essa tabela, a gente pode comparar se o risco tolerável é igual a 10 exponente menos 5, de acordo com a tabela 4 que a gente já viu em slide anterior. Então, seguindo a tomada de decisão do próprio proprietário, perguntando para o proprietário a gente descobriu que a avaliação econômica não vai ser requisitada. Então, o risco R4 de perda econômica, de valor econômico, ele não vai ser considerado nessa conta. Então, se queimar algum eletrodoméstico não tem problema, mas a perda humana vai ser considerada nessa edificação. Então, a gente vai avaliar essas entradas, não é nem risco de explosão e nem hospital, então, não vai ser considerado esses X marcado com A, mas todos esses demais, como é escritório, vai ser considerado em relação à perda de vida humana. Então, a gente já separou ali os riscos aqui, até teria R4, mas ele não vai ser computado, segundo o proprietário, ele pediu para não avaliar ele, valores econômicos. Então, dando sequência, já pode partir para as características e dados que serão analisados. Então, o edifício de escritórios, ele está localizado em um território plano, sem estruturas nas redondezas. Está a um quilômetro. Isso aqui, então, está em um local bastante afastado. e aqui a gente já tem a determinação que, inclusive, não tem estrutura nas redondezas. E a densidade das descargas atmosféricas para a Terra, neste local, segundo o IMP e o mapa isocerônico, seria o de NG igual a 4. Na verdade, eu peguei ali na norma, então, provavelmente seria um local como, por exemplo, algum lugar parecido ou com Rio de Janeiro ou com Curitiba, que também tem o NG 4. Esse é o exemplo da própria NBR, de descargas atmosféricas por quilômetro quadrado. E dados para a edificação em sua vizinhança são dados nessa tabela. Então, essa tabela eu peguei da própria NBR, mas a gente começa a levantar os dados deste local de análise. Deste local tem 4 descargas atmosféricas por quilômetro quadrado por ano. É o NG 4, então. E nessa localidade, aquelas dimensões que estão cotadas de largura, profundidade e altura respectivos são de 20 metros, 40 metros, 25 metros, então, foram levantadas em relação a este objeto de análise, a essa estrutura de análise. E tem aqui o fator de localização da estrutura, que é uma estrutura isolada, e se for analisar o fator de localização da estrutura, a tabela da própria NBR, ela teria o CD igual a 1 de acordo com essa tabela. E por enquanto, nessa edificação não tem nenhum SPDA, nenhuma ligação equipotencial e nenhuma blindagem espacial externa. Então, a gente pode conferir na sequência essas tabelas que são respectivas a esse tipo de estrutura de análise. Estrutura aqui está sendo analisada. Tem a terceira parte que seriam as linhas e conexões que entram nessa localidade, tem a linha de energia aérea e a linha de sinais enterrada, linha aérea e a linha enterrada, que a gente vai tabelar elas também. E quando tem, por exemplo, o edifício de escritórios, a linha de energia aérea, o fator de instalação a gente consegue pegar de outra tabela da própria NBR, que é a tabela 2. Então, a gente vê aqui a tabela 2, a 2 então, esse fator de instalação da linha C, que quando é aérea, igual a essa entrada de energia elétrica, quando é aéreo, põe o fator 1. Então, a gente copia ali para a nossa tabela da nossa edificação o valorzinho 1. E quando é enterrada, igual a essa linha enterrada, provavelmente de entrada de internet, cabo de fibra, teria o cabo enterrado, que ele tem esse valor de 0,5, que a gente pode puxar ele aqui para a nossa tabela então. Por consequência, a zona definida para esse edifício tem a entrada fora da edificação, a zona Z1, tem essa outra entrada a ser avaliada, que seria o jardim externo, tem os arquivos, os escritórios e o centro de informática a ser analisado também. E essas linhas que entram aqui de forma aérea e entra a linha de sinal de forma enterrada. Então, a gente já tem aqui os dados a serem analisados e a gente lembra deles porque tem definições e particularidades em relação a esse local que a gente vai analisar. Então, o revestimento nessa localidade ou a gente pergunta para o cliente ou vai levantar ali na localidade mesmo visitando ela e nessa localidade o revestimento é diferente da área externa e da área da entrada no jardim externo e dentro da estrutura. O piso é sempre diferente. A estrutura é dividida em dois compartimentos separados à prova de fogo. O arquivo Z3 e os escritórios junto com o centro de informática. A zona Z3 e 4 e Z5 ali dentro da edificação ali há sistemas internos conectados à energia e à linha de sinais. Não há nenhuma blindagem espacial ou seja, não tem a gaiolinha de fara dele ali do SPDA pela fachada da edificação não ainda. E nas diferentes zonas interna e externa do edifício de escritórios é considerado um total de 200 pessoas nessa edificação. 200 pessoas utilizando esse edifício de escritórios. O número de pessoas dessas 200 pessoas em cada zona é diferente. A distribuição dentro de cada zona individual está mostrada nessa tabela que foi dada pela norma mas a gente podia perguntar para o proprietário ou levantar ali na localidade ao visitar ela. Esses valores são utilizados para subdividir o valor de perda total em infrações para cada zona. Então tem aqui a zona Z1 a entrada fora da edificação que tem 4 pessoas ali talvez entre os porteiros e as pessoas que cuidam do estacionamento. Quando a gente tem o jardim externo duas pessoas e o arquivo 20 pessoas escritório 160 e cento de informática ali 14 se a gente pegar uma calculadora e somar tudo isso vai dar as 200 pessoas que o cliente falou ou que o projeto ele já estava prevendo. E tem o tempo de presença que é em relação aos dias essa quantidade de dias por ano. Então aqui foi considerada que essas pessoas ficariam 24 horas por dia 365 dias do ano. Então se a gente for pegar 365 dias do ano e multiplicar por 24 horas em um dia a gente teria essa quantidade de horas por ano que seria 8760 horas em um ano. Esse foi previsto o tempo de presença e a gente multiplicaria pelas 4 pessoas pelas 2 pessoas e assim por diante para saber o equivalente de tempo de presença inclusive em horas por ano que é o período de análise. Agora em relação aos valores médios típicos da quantidade relativa de perdas por ano relevante ao risco R1 para a estrutura completa tem o LT10-2 que é fora da estrutura e o LT10-2 dentro da estrutura e na parte do edifício comercial seria esse valor aqui porque compara na tabela da própria NBR e busca tem esse dano fora da estrutura de todos os tipos teria então esse tipo de ferimento que é a seres vivos devido a choque elétrico é o ferimento D1 inclusive considerando ali a região fora da estrutura dentro da estrutura a gente teria o tipo aqui do tipo outros os danos físicos que acontecem nessa localidade e teria esse 10-2 agora quando é industrial comercial e aqui é um tipo de uma edificação é escritório a gente teria esse 2 vezes 10-2 que seria igual ao 0,02 eu puxei aqui a calculadora vou cobrir aqui o bonequinho e dessa forma eu vou mudar aqui a calculadora que vem com o sistema Windows para a calculadora científica mudei aqui para a calculadora científica e vou calcular esse 10 exponentezinho menos 2 então vou escrever aqui 10 vou mudar aqui para exponentezinho então vou colocar exponente 2 negativo e vou dar aqui o igual é igual ao 0,01 e vou multiplicar por 2 vezes 2 então eu teria o valor quando é industrial comercial edificio de escritório que seria igual ao 0,02 assim por diante a gente pode calcular 10 menos 2 vamos lá fazer de novo aqui eu vou zerar se eu pegar o 10 aqui fora e dentro da estrutura e for multiplicar aqui 10 eu vou colocar aqui o exponentezinho e vai ser 2 negativo novamente aqui aqui é igual ao 0,01 nessa entrada fora da estrutura dentro da estrutura também 0,01 e na parte do edifício comercial seria dentro da edificação ali ali seria 0,02 esse LF esses valores que a gente pode considerar só tomar cuidado quando for usar a calculadora científica quando for colocar o exponentezinho negativo isso aqui é um erro que as vezes eu cometo por exemplo o 10 ao invés de usar o 2 negativo aqui colocar menos 2 por exemplo aqui o menos só que isso aqui é menos de continha 2 10 menos 2 é 8 daí não daria certo mesmo que colocasse ele como exponente aqui é só lembrar de usar aqui a entrada por exemplo 2 e colocar negativo depois é que ele está aqui positivo mas se você quiser variar o sinalzinho ali do exponente é só colocar aqui ele fica mais ou ele fica menos 10 ali com o exponente menos 2 fica certinho então é que tem gente que sabe saberia fazer a conta mas a calculadora ela a utilização dela seria essa daí mas vamos dar sequência então e continuando a gente passaria esses valores para a tabela relembrando quando a gente tem os danos D1 ferimento a seres vivos D2 dano físico D3 falha em sistemas eletrônicos e vai considerar nessa tabela os tipos de perda L1 valores de perda para cada zona então a gente tinha aquelas zonas que a gente estava avaliando aqui relembrando a gente já puxou ali aqueles exponentezinhos os valores em relação a cada zona e poderia avaliar em relação a cada tipo de dano que a gente tem nessa edificação os valores globais eles foram reduzidos para cada zona com o número de pessoas em perigo na zona individual relacionada ao número total de pessoas consideradas as características resultantes da zona Z1 até a Z5 elas são tabeladas inclusive em tabelas que eu coloquei adiante mas aqui para ficar mais fácil de entender a perda típica de acordo com o dano esse dano D1 de ferimento a seres vivos devido ao choque elétrico do tipo LA LA seriam os ferimentos a seres vivos por choque elétrico mesmo esse LA é igual o RT RT que é a superfície do piso multiplicado pelo LT que é o número relativo médio típico de vítimas feridas por choque elétrico vezes NZ que é o número de pessoas na zona dividido por NT que seria número total de pessoas e multiplicado pelo TZ que seria o total de horas em um ano 8.760 horas em um ano então e depois divide tudo isso daí pela horas em um ano que seria 8.760 mesmo e aqui foi conzerado o tempo de presença igual o tempo ali dividido em horas em um ano mas dependendo da análise se quisesse conzerar um tempo de presença menor poderia ser previsto também e dessa forma a gente consegue levantar em relação a cada zona por exemplo a zona Z1 que seria a entrada da área externa a gente consegue levantar em relação à superfície do piso ali vai ser mármore proteção contra choque não tem nenhuma e a gente vai avaliar puxar ali em relação a cada característica que tem nessa determinada zona então a gente tem ali o edifício de escritório o piso ali em relação ao jardim externo dessa entrada do edifício de escritório aqui a zona Z2 piso é grama tem a proteção contra choque tem uma cerca e assim por diante a gente tem cada um dos fatores inclusive de dano perda de vida humana pode ser de acordo com atenção de toque e de passo pode ser devido danos físicos ou devido a falha de sistemas internos e a gente tem aqui a conta realizada também e o fator o valor já multiplicado aqui né e aqui também e o edifício de escritório mesma coisa a gente levanta cada um dos dados o tipo de piso se há algum tipo de proteção qual que é o tipo de perda em um considerado inclusive o fator que a gente vai utilizar para multiplicar e assim por diante mesma coisa para a zona Z4 que é o de escritório e para a zona Z5 para o centro de informática por consequência a resolução dos cálculos da tabela E18 e E19 e a gente tem aqui resumidamente as áreas de exposição equivalentes e o número de eventos perigosos esperados nessa localidade então para cada entrada de cálculo tem inclusive referências da equação segundo a própria NBR que elas podem ser analisadas durante ali o período de análise que é sempre um ano nessa NBR pelo menos e na sequência avaliaria o risco R1 decisão da necessidade de proteção que aqui neste caso inclusive já adiantando precisa porque a gente tem as zonas Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 já separados por coluna já devidamente calculados e tabelados e verificando aqui o risco R1 o risco de perda de vida humana ele está 9,65 que é maior do que o risco total tolerável que é 1 então 9,65 é maior do que 1 a gente vai ter que prever algum sistema de proteção contra descargas atmosféricas ele é muito maior que o risco tolerável dessa edificação e como o SPDA vai ser necessário então a gente teria que verificar que a seleção das medidas de proteção como próximo passo o risco R1 quando a gente vê essa tabela ela é concentrada principalmente no arquivo devido aos danos físicos causados pela descarga atmosférica ao atingir a estrutura ou as linhas conectadas que são as maiores entradas que a gente tem aqui de danos físicos é o mais gritante aqui o 8,887 de 9,65 o risco maior está aqui então os componentes RB e RV eles constituem 49% e 50% e juntos eles aqui cobrem 99% do risco total então a gente tenta fazer esse gerenciamento de risco para tentar diminuir principalmente aqui onde está estourando mais e dessa forma reduzindo aqui esses danos físicos com alguma medida de proteção eu conseguiria tentar pelo menos baixar o valor realizando dessa forma a redução dos riscos dominantes provendo o edifício em SPDA de acordo com a NBR 5419-3 parte 3 o RB ele pode ser reduzido por meio da probabilidade de PB aqui tabelados também com ligação equipotencial para descargas atmosféricas na entrada requisito obrigatório de SPDA que reduz o RU e FV por meio da probabilidade PEB então a gente tem a descarga atmosférica que acontece no RU e FV e a descarga também atmosférica na RB se a gente fosse colocar um SPDA porque por enquanto está com nenhum por estar com nenhum ele computa valor 1 segundo a tabela B2 ali da norma todas essas tabelas são da NBR e como ali não tinha nenhum SPDA ele incrementou para caramba o valor principalmente aqui nessas entradas de RU e RV então se a gente for verificar e colocar pelo menos alguma medida de proteção a gente conseguiria dessa forma reduzir então provendo para a zona R3 o arquivo medidas de proteção contra consequências de incêndio extintores sistema automático de detecção de incêndio os componentes RB e RV podem ser reduzidos de acordo com o RB aqui tem nenhuma proteção contra incêndio ali no arquivo então vai computar 1 se tivesse como prever algum tipo de proteção que esteja aqui a gente já poderia estar diminuindo esse risco e da mesma forma ali no RB nenhuma providência ela dá ao 1 agora se a gente colocar extintores em celulações físicas operadas manualmente em celulações de alarme manuais hidrantes compartimentos à prova de fogo rotas de fuga a gente já conseguiria baixar de 1 para a metade 0,5 agora se fosse operada automaticamente baixaria inclusive para 0,2 ao invés de 1 igual está ali tem vários modos de minorar esse risco que acontece ali na zona Z3 e por consequência provendo também uma ligação equipotencial para as descargas atmosféricas de acordo com a 54,19,3 na entrada dedicação os componentes RU e RV também são reduzidos porque estava com nenhum SPDA e nenhuma ligação equipotencial e nenhum DPS se já colocasse algum a gente já diminuiria esse risco por exemplo sem nenhum DPS se colocar uma para proteção nível 3 ou 4 já baixaria para 0,05 ao invés de 1 sem nenhum DPS da mesma forma a estrutura não tem SPDA mas aqui por exemplo em DPS a gente prevê e aqui em SPDA a gente prevê em vez de ter nenhuma colocar uma estrutura protegida por SPDA por exemplo do nível 3 ou do nível 4 já cairia bem para 0,01 ou para 0,2 ali em vez de 1 que é uma estrutura sem nenhum SPDA agora por consequência as soluções possíveis a solução 1 seria proteger o edifício com SPDA classe 3 de acordo com a NBR 5419 parte 3 para reduzir o PB para 0,1 igual a gente viu na tabela e esse SPDA ele inclui a interligação equipotencial de descargas atmosféricas obrigatória na entrada com DPS para nível de proteção 3 que dá o PB de 0,05 e redução dos componentes RU e RV por consequência relembrando o SPDA de nível 3 é aqui lá voltado para residências indústrias e comércio em geral e o de nível 4 seria aqui lá para edificações que não tem materiais inflamáveis que poderia também se encaixar nessa localidade aqui a gente tem alguns materiais sempre dentro da edificação que podem ser combustíveis como por exemplo grãos eu tinha dado o exemplo do silo e aqui papéis dentro de um escritório mas ele não é uma fábrica que mexe com produtos inflamáveis então neste caso não contém não opera não cria elementos que são inflamáveis mas você pode utilizar tanto esse quanto esse dependendo da redução do risco para prever medidas de proteções que sejam interessantes a gente adotar como solução possível para os riscos dessa localidade dessa estrutura que a gente está analisando a solução 2 envolveria inclusive justamente isso SPDA para classe 4 de acordo também com a NBR 5419 parte 3 para reduzir o PB para 0,2 e nível de proteção 4 então obrigatório a gente conseguiria baixar PB para 0,05 e utilizando sistemas de extinção de incêndio poderia reduzir na zona Z3 arquivo RP para 0,05 que era isso daqui que a gente tinha visto aqui nesse slide anterior não está protegido e se a gente colocar alguma proteção nível 3 nível 4 não tem DPS e se a gente colocar um de nível 3 nível 4 não tem barramento e que potencial e se a gente colocasse então a gente poderia estar prevendo essas soluções e por consequência se a gente tabular colocar em tabela essas soluções a solução 1 ela baixaria o total de risco 1 para 0,72 que é menor do que 1 então ela poderia ser adotada e a solução 2 com o nível 4 de proteção ela baixaria inclusive para 0,64 e é menor do que RT1 e seria menor que o risco tolerável então ele poderia ser adotado também como uma possível solução tem aqui na sequência se você quiser tirar print screen até pode as tabelas que são utilizadas para esse dimensionamento essa tabela 1 a gente já viu em vídeo anterior essa tabela 2 foi a primeira que a gente viu aqui que a gente inclusive calculou junto de acordo com o exemplo que está ali na própria NBR tem ali os riscos em relação a qual que é a característica que a gente avalia também essa tabela que você pode também utilizar para prever se é necessário ou não o SPDA e qual tipo de redução de risco de medida que vai ser adotada tem a tabela 4 de valores típicos de risco tolerável e a tabela 5 que é utilizada para pegar os parâmetros para avaliação dos componentes de risco daí ela pede para verificar determinadas sessões em relação a essa entrada de acordo com o risco que vai ser considerado e as perdas consequentes é claro quando a gente tem a tabela 6 a gente verifica os componentes de risco para diferentes tipos de dano e fonte de danos também inclusive os ferimentos os danos as entradas e de falhas que podem acontecer de acordo com a descarga na estrutura ou perto dela ou na linha que entra nessa localidade ou perto da linha que está naquele local a gente tem a tabela com fatores de localização da estrutura fator de instalação da linha e fator de tipo de linha todas elas aqui da própria NBR também tabelas que são utilizadas para conferência também de probabilidade em relação à descarga atmosférica em uma estrutura e dependendo das medidas de proteção também para a gente reduzir ali o risco essa tabela que a gente viu também para a gente calcular junto tem os valores de probabilidade que são considerados também inclusive em relação ao DPS do nível de proteção à edificação prevista a gente neste exemplo a gente usou nível 3 e nível 4 e a gente tem essa tabela também de fatores que podem variar dependendo das condições de blindagem de aterramento e isolamento na localidade quando é aérea ela tem o fator 1 quando ela é blindada enterrada ela já pode cair inclusive para 0 ou dependendo ali da tipologia de blindagem que é realizada nessa linha que são valores da própria tabela da própria NBR ela também utiliza essas tabelas B5, B6, B7 de fatores e valores de probabilidade também PLB que está nessa tabela B8 e probabilidade PLI que seria dessa tabela B9 tabela C que a gente utilizou também em relação à perda para cada zona de acordo com o dano tipos de valores médios que são utilizados também fatores de redução mais fator de redução tabelas da própria NBR daí toda vez que ali no comecinho pede para verificar a tabela C5 ou C7 daí a gente consegue verificar essas tabelas também eu trouxe print de todas elas para ficar mais fácil de a gente verificar juntos então por consequência se você quiser realizar uma leitura para se aprofundar um pouquinho mais no assunto eu recomendo ver principalmente a parte 3 da NBR 5419 que trata da proteção contra descargas atmosféricas o tal do SPDA no vídeo anterior a gente viu mais em relação às definições princípios gerais gerenciamento de risco que é a parte 1 parte 2 a norma e aqui a gente vê um pouquinho mais a parte 3 mas para conseguir realizar essa parte 3 não tem como a gente eliminar os passos anteriores você teria que ter visto a parte 1 e a parte 2 para entender essa parte 3 e por consequência se você quisesse ir um pouco mais a fundo poderia inclusive seguir depois para a parte 4 é como se fossem etapas que você teria que ver exatamente nessa sequência recomendada para conseguir realizar o projeto do SPDA e alguns textos que às vezes eu trago imagem também eu pego dessas outras fontes que você poderia estar lendo também o livro do Roberto Carvalho Jr o livro também do João Mamete Filho que podem ser consultados tem esse manual de cabeamento que pode ser verificado também caso você queira se aprofundar um pouquinho mais e caso você ainda não seja inscrito você pode clicar no botão abaixo para se inscrever aqui no canal não esqueça de curtir e também compartilhar esse conteúdo se você conhece alguém que se beneficiaria dele tanto quanto você mas nos vemos na próxima então